Imagina uma criança querendo botar a mão. Um dos quesitos que o canil do onde é, e lá fora também, no mundo inteiro, os melhores criadores, é não permitir que o cliente selecione seus cães, seus filhotes. Então o criador sério sabe o que cada filhote porta e ele consegue enxergar muitos detalhes onde que a pessoa vai tentar fazer a seleção e não consegue. Os cachorros que peleiam entre si, é bom ou não? Depende, é bom porque tem instintos desenvolvidos, mas temos que saber que tipo de cliente vai escolher esse perro, vamos mandar e se vai saber manejar, para que no dia de manhã não tenhamos problemas. Solta a bandeira no chão, vamos soltar os filhotinhos. Aí vamos! Você acha que na sua casa você ainda deve escolher o filhote? Imagina uma criança querendo botar a mão no filhote para brincar, comendo. Por isso que muitas vezes a gente cancela a reserva de um cliente e mudamos para outra ninhada, as pessoas não conseguem entender. Então a gente, eu como pai e as pessoas que trabalham comigo, a gente não permite que o cliente selecione seu próprio filhote. Obrigado. 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 Obrigado.